Cristiane é mãe solteira, ela tem quatro filhos, uma escadinha, tem um bebê de dez meses, um de seis anos, sete e o mais velho de dez. O sorriso que a tocantinense esbanja tem um pouco de ansiedade e preocupação, isso porque ela convive com uma dúvida cruel. Cristiane não sabe quem é o pai do filho de sete anos. Para resolver essa história, decidiu fazer um teste de DNA. É importante ele saber quem é o pai dele mesmo, pai biológico, porque ele vai crescer e as pessoas vão falar para ele, não, ele não é seu pai. A dúvida da Cristiane veio com o último casamento. O relacionamento era conturbado, os dois brigavam muito, terminavam e voltavam com frequência. Eu estava com meu ex-marido, né, assim, nós separávamos, voltávamos e nesse vai e vem, só foi ele mesmo. Não teve outro, não meio não, só era ele mesmo. Nessas idas e vindas? Só eles. Com um dos outros filhos, a Cristiane também procurou a Record TV para tirar a dúvida com o teste de DNA e o caso foi resolvido. Desta vez, o suposto pai, que também participou do teste, pediu para não aparecer na reportagem. O sangue foi coletado e agora é só esperar o resultado. A gente fica na dúvida, né, se é o pai, se não é. Então a gente fica com muita ansiedade de receber o resultado logo. Essa é a segunda vez que a Cristiane entra nessa sala. O teste do DNA para ela representa mais do que um exame. Representa também um reconhecimento social e a ajuda financeira que ela tanto precisa para a criação dos filhos. O dinheiro que eu ganho só dá mesmo para a despesa, assim, a comida, né? Agora o resto, aí devem no lote, devem no tudo e com esses meninos, sendo que tem que descobrir quem é o pai, né, para eles pagarem a pensão, porque, né, eu não fiz sozinha eles, então eles têm a obrigação de pagar.